E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Hoje eu virei um tubarão Eu vi esse jogo num canal muito legal e falei Pera aí, eu também quero jogar esse jogo Porque é muito da hora, galera Esse jogo é um jogo da Steam Eu já vou dar play aqui É a minha primeira vez no jogo Nunca entrei aqui E eu já sou um tubarão Barão Barão, barão Pera aí, deixa eu ver Aqui eu me movo, beleza Ah, com a letra E eu... Ah, com a letra E eu abro a boquinha, ó Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito louco, galera, gostei, gostei Vamos subir aqui agora Porque pelo que me parece Esse tubarão Eu não consigo sair do lugar, galera Pelo que me parece Esse tubarão é muito louco, gente Ele anda em tudo, qualquer lugar do mundo E o Bianno não consegue sair do lugar com o tubarão Legal Uma hora depois Finalmente eu descobri como que sobe, galera É só apertar espaço Agora nós vamos passear, gente Se liga Pera aí que parece que eu tenho missões Sim, sim Kill 50 pessoas A primeira missão é... É... Matar 50 pessoas Beleza Vamos pra praia Deve ter pessoas na praia agora E a gente vai lá Se o Dudu ver isso daqui Ele vai ficar doido Porque ele tem medo do tubarão Ele tem muito medo do tubarão, gente Sério Ali... Nossa Já cheguei de que jeito? Já cheguei como aqui? Hã? Pera aí que eu tirei o som da música E tiro... Ih, a polícia já tá aqui Eu tô preso Não Socorro A polícia tá atirando em mim, galera A polícia vem atrás, gente Do tubarão assassino Ai Ai Vai, tubarão Foge Foge, tubarão Aproveita e pega uma pessoinha no meio do caminho Eu preciso pôr som, gente Eu não tô ouvindo nada Vamos apertar ESC Opções Áudio Vamos colocar tudo no máximo Eu dei uma diminuída ali Antes de começar Mas agora eu vou deixar Tudo no máximo Ó Muito alto Cê é louco Que isso Acho que tá bom assim, né Beleza Qualquer coisa eu arrumo na hora de dar uma editadinha depois Eu vou voltar pra praia Parece que a polícia já esqueceu de mim Não, a polícia tá lá, ó Me parece que essas estrelas que tem ali em cima São o nível de procurado que eu sou Me parece que é isso Vamos ver se meu nível de procurado vai aumentar A hora que eu pegar mais pessoas Detalhe que um tubarão atacou pessoas ali do lado E aqui desse lado as pessoas tão bem de boa, né Aê, vamos destruir tudo Uou Eita Olha isso, meus amigos Olha isso, tubarão muito louco Vai, vai Vai, tubarão Pega ele Vem aqui, rapaz Ai Que difícil de mexer isso O que que é aquilo? Ó o carro da polícia tava andando dentro d'água Onde você vai, polícia? Pega o polícia Pega o polícia Vai, vai Nossa, tem quatro policiais dentro do carro Achei que tinha só um Vai Peguei todo mundo Até os policiais eu peguei Meu amigo Olha isso Que bagunça, vai É policial vida louca, gente Aqui é o policial Ah, policial não Tubarão Tubarão do todinho quente, filho Tubarão sai pela cidade mesmo Vamos parar esse carro? Quantas pessoas será que tem aí dentro? Para carro Para carro Ai Pega Vai Aí Aí Aê Pegamos Tombamos Sai alguém daí? Eita Não sai ninguém daí de dentro Tui, 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 tui A Simana tá olhando aqui rindo Nossa, quanto carro da polícia Três estrelas, gente De procurado O tubarão mais procurado do Brasil Ziu, ziu, ziu 21 pessoas Vamos pegar mais Vem aqui, cara Vem aqui, vem aqui Ó, tem uma pessoa distraída aqui Vamos pegar ele Opa 22 pessoas capturadas Toim Nossa Eu tô destruindo tudo Tô ganhando dinheiro Tem um banco aqui Eu quero dinheiro Vamos entrar no banco Vamos entrar no banco Porque nós somos um tubarão que precisa de dinheiro Toim, 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 toim Vamos destruir tudo que a gente vê na frente, galera Na moral Eu já tô fazendo outras missões Prova... Ai Ó, polícia Provavelmente vai ter missão pra mim destruir as coisas também E eu já tô destruindo tudo em minha vida Não, gente Eu preciso fugir da polícia A polícia tá acabando comigo E agora? Como que eu recupero minha vida? Vou procurar um hospital Larga, tubarão, desse carro Larga Ele não larga do carro, gente Larga Prendeu no dente Vixe Prendeu uma pessoa e um carro no dente do tubarão Aí, soltou Corre não, rapaz Ó a pressa dele Correndo Olhando pra mim Meu amigo Parece que ele não tá nem aí com a minha cara Parece que ele tá brincando comigo Toim, toim Pegamos mais um Trinta e sete pessoas Vamos completar a missão Oi, pessoa Ai Passei direto Nossa A SWAT tá atrás da gente, galera Mãe, socorro O que que eu tô fazendo, mãe? A minha mãe é uma baleia Pera Eu preciso falar em baleês com ela Ô, mãe O que eu tô fazendo? Pronto, minha mãe vai me ajudar agora Meus amigos Quarenta e... Sério que eu vou escalar prédio agora? Beleza Vai, sobe Não, eu tô preso E os policiais tão atirando em mim Socorro Corre, Biano Isso As pessoas tão de boa Nossa, empacotei dois Nenhuma trombada só Derrubei duas pessoas ali Volta aqui, rapaz Volta aqui, rapazinho Você é meu Nham, nham Carninha fresquinha Nham, nham Ai Eu fui capturado Parece que eu fui pego pela polícia Morri, alguma coisa assim Mas tá bom Porque a minha missão continua ali Eu tô com 47 kills de 50 Que eu preciso fazer E eu tô com a vida cheia agora Então me parece que as coisas estão melhores por aqui Não é mesmo? É mesmo, é Oi, pessoa Tudo bem? Você sabe onde fica a padaria mais próxima? Tá, não quero mais padaria Quero carneria Ou melhor, açougue Oi, pessoa Tudo bem? Volta aqui Você viu que ela tava olhando pra trás? Curioso, né? Curioso Ai, não Eu caí Não Completei a quest E agora? Qual que é a minha próxima quest? Buy the big swords Compre a espada grande? Que negócio é esse? Onde que eu vou comprar uma espada grande, meus amigos? Tá, vocês vão ver agora um tubarão passeando na cidade Porque esse tubarão precisa descobrir como que faz pra comprar a espada grande O problema é que a polícia tá atrás de mim Tá aparecendo uma estrela ali de procurado Eu não queria ter ninguém atrás de mim nesse momento Porque eu só quero ir às compras, nada demais Eu só sou um tubarão indo Ai, não quebra o banco Eu só sou um tubarão indo às compras na cidade Eu não quero fazer mal pra ninguém Eu já fiz a minha missão de comer pessoas Agora eu só quero ir numa loja onde tem uma espada É pedir demais? É claro Será que você tem alguma opção pra mim abrir loja? Eu já descobri o mapa na letra M Opa, peraí Se eu descobrir o mapa Olha só que interessante Aqui tem um hospital Aqui tem outro E tem armas também na cidade A gente tem várias coisas Loja de armas Olha só que beleza Cara, tem um mundo aqui pra gente jogar, galera Tem muita coisa Customizar o shopping Shopping de chapéus Shopping de óculos Sério? Barbearia Meu amigo Tá, provavelmente a gente vai ter que ir numa loja de armas Pra comprar uma espada É verdade Nós precisamos se localizar De onde nós estamos Para onde nós vamos Esse ponto de interrogação Quer dizer missão Olha que interessante Então quer dizer Que em todos esses lugares Eu posso encontrar o que eu quero E eu sou o tubarão aqui Eu consigo me mover aqui? Olha só que beleza, gente Eu tô aqui, ó Tubarãozinho Na verdade eu não preciso ir na loja de armas Eu preciso completar uma missão Que eu tenho Pra mim completar Completar Para completar a minha missão Eu preciso Virar à esquerda Ou ir reto até o fim? Até lá na frente? Acho que eu vou Virar à esquerda Que tá mais próximo Eu vou virar a primeira rua à esquerda E vou indo sempre reto Até a praia Aí vai ter um Tipo um trapiche Tipo uma ponte Beleza Já entendemos Então vamos apertar a letra M de novo E a gente vai seguir Ah, é no parque de diversões? Pera aí Ó, nós já estamos aqui E é no parque de diversões Que a gente vai conseguir Comprar a espada, galera Olha isso Vamos continuar aqui Gente, pelo amor de Deus Você chegou até praticamente O final do vídeo Ainda não deu like? Clica no gostezinho aí Não custa nada Você vai estar me ajudando demais Clicando nesse gostei Beleza? Vai estar abençoando muito Não custa nada Abençoar as pessoas, né? Uau Pum Agora Eu preciso encontrar Aonde eu compro A minha espada aqui Onde que eu faço A minha missão Você tá falando sério Que tem boliche Pra gente jogar aqui Meu Amigo Eu vou brincar de boliche Eu vou brincar De boliche Olha Derrubei bastante Faltou só dois Tá, gente Seguinte Eu quero sair do boliche Porque eu preciso saber Onde que eu vou fazer A minha missão Parece que é bem no boliche A minha missão Que curioso Falhou a missão É aqui mesmo Que eu vou conseguir Fazer a minha missão Pera O que que tá escrito aqui? Ah Que é outra missão Que é a missão do boliche E vai De lado Uau Pum Tá Derrubei quase a metade Agora vamos derrubar A outra metade Com o mouse Eu consigo Marcar Pra onde eu quero ir Vamos aqui E pro lado Assim Que fraquezinho Não comeu feijão Tubarão Tá, desisto Galera Aqui é outra missão Não é a missão da espada Provavelmente A missão da espada Vai ser Aqui pra fora Cara Não fica na frente Que eu não quero matar você Não quero a polícia Na minha cola Eu tô tentando mudar de vida Tô tentando ser uma pessoa melhor Sabe? Aê Custom Shop E agora Aqui Que eu vou conseguir Comprar o que eu quero Olha aqui Pirate Arma Spider Ah É pra customizar Olha isso Dá pra customizar o tubarão Meu Deus do céu Tá Mas ainda não é aqui Que a gente precisa vir Pra comprar A espada Gente Agora eu entendi Agora tudo faz sentido A questão Não é que nos pontos De interrogação É onde tem a missão Que eu quero fazer Os pontos de interrogação É onde tem missões Para ser feitas Para serem feitas Então assim Eu vou descobrir Aonde que é E assim que eu descobrir Eu gravo outro vídeo Pra vocês Beleza? Porque esse vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deu um abraço aí Que a gente começa até o final Valeu Até mais E tchau Tchau